Não seja uma ONG! Ele é o sexto pilar e um dos mais importantes. Por quê? Cuidado com a consultoria gratuita. Eu sei, gente, que tem vários contadores aí que ficam incentivando o trabalho gratuito. Ah, mas você tem que gerar valor para o seu cliente. Aí vocês ficam três horas no Zoom com ele gerando valor. Aí ele vem aqui e fecha serviços com a Soluze. Gente do céu! É bom que ele já vem prontinho. Nem tem dúvida. Ainda mais se for meu mentorado. Seguiu lá meu script, deu certo. Só que, gente, a gente precisa entender que a valoração do profissional é de dentro para fora. Se você ficar configurando sistemas de graça, se você achar que, ah, eu vou ali tirar as dúvidas dele, é rapidinho. Meia hora que você investiu o seu conhecimento para ajudá-lo, isso precisa ser remunerado. E que possamos, e que possamos internalizar que eu estudei para isso. Vocês estão estudando aqui agora comigo? Essa hora aqui é investimento. É uma hora do seu dia que você para para adquirir conhecimento, começar a trabalhar de um jeito certo, otimizar seus processos, ter uma visão macro da contabilidade digital. É investimento isso. E por que vocês insistem? Insiste em atender MEI de graça? De fazer um IR ali do vizinho de graça? Coitado. Ah, coitado? Coitado de você. Que ainda não conseguiu desgarrar da CLT, que ainda não conseguiu escalar seu escritório de contabilidade digital. Gente, tem que ser cobrado. E um contrato de prestação de serviços? Eu sei que muita gente, principalmente os iniciantes, não tem, não faz contrato de prestação de serviços. E precisa fazer. É necessário. Todo serviço extra deverá ser cobrado. O que acontece? A gente aqui, antes o cliente falava assim para a gente, ó, recalcula o FGTS, a gente recalculava e mandava. Recalcula o INSS que eu não paguei. Recalcula para hoje, a gente recalculava e enviava. No outro dia, ah, eu não consegui pagar ontem, recalcula para hoje. E isso tinha clientes que ficavam 3, 4 vezes pedindo recalculo de guias. Isso acontecia com o INSS, com o FGTS, com o DAS, com o diferencial de alíquota e N guias. A partir, se eu não me engano foi em janeiro, não lembro, nós criamos uma tabela, uma tabela de recalculo de guias. Um recalculo. Então assim, às vezes se o cliente, ó, recalcula o INSS para mim. A gente recalcula e a gente cobra 12 reais. Aí a gente vai criando uma planilha aqui de controle interno junto ao departamento financeiro. E lá no encerramento dos honorários contábeis, que o meu honorário contábil vence dia 30, que eu faço? Eu não, né? O meu financeiro. Vai lá e olha assim, ah, a empresa ABC. Teve um recalculo de INSS, dois recalculos de FGTS, um do DAS. A gente junta isso consolidado, soma ao honorário no boleto e envia para o cliente. Tem cliente que questiona? Sim, mas são poucos. E quando ele pergunta, por que veio 30 reais a mais no meu honorário? Teve algum reajuste? Aí o financeiro encaminha para ele a cobrança detalhada. E aí pronto, pronto. Alinhados. Então assim, não tenha vergonha de criar processos, de alocar procedimentos para que a sua tarefa seja mais fácil. Porque ter que ficar fazendo serviços, né? É tipo quando você abre um MEI. Ah, agora coloca esse KINAI. Ah, e agora coloca essa atividade. Ah, e agora eu quero sair desse endereço e ir para aquele outro endereço. Ah, mas é rapidinho, eu faço isso no site. Sim, você faz isso no site, mas é alguma coisa que você vai deixar sem fazer para alocar essa demanda do cliente, que é um retrabalho. Então merece ser cobrado. Merece ser cobrado sim, tá bom?